E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Não sou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais que por uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão Simão! E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais que por uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção Cante o rei! E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão Coisa mais linda desse mundo, sentador!